Agora, procura hotel na praia, é bem capaz de você ainda encontrar leito à disposição, encontrar um apartamentinho para alugar. Agora, procura hotel para cachorro, não é qualquer meia pensão não. E o dono não quer botar o bichano dele, o au-au dele, em qualquer tapera de beira de rodoviária. Ele procura quase que resorts. Pensa no mercado que está dando dinheiro, rapaz. Esse lance pet, pensa em bicho que você ganha dinheiro. No fim de ano, o setor hoteleiro fica lotado. Aqui, não seria diferente. Os hóspedes não param de chegar. A Gisele, o André e o Tel já estão aproveitando todas as mordomias da hospedagem. Um negócio que está rendendo para o Diogo. Sempre gostei de cães, aí em 97 eu comecei a treinar cães, porque eu vi a necessidade, além de treinar, deles terem um espaço para conviver. E quando o dono viajasse, tem um lugar para deixar. E aí eu vi que era uma oportunidade e aí que surgiu. O mercado pet não para mesmo de crescer. Os brasileiros já têm 132 milhões de animais de estimação. Segundo o IBGE, a cada 10 lares, 4 têm um bichinho. Mas e em períodos como esse, de férias, festas e viagens? A Vanessa programou um passeio de alguns dias no Natal, mas não dava para levar o Habib, nem deixar o cachorrinho em casa, sozinho. Então, ele fica, mas muito bem hospedado. Eu acho importante, porque o Habib era um cachorro que não era muito sociável. E aqui ele fica junto com os outros cachorros. Ele se tornou um cão muito melhor, ele está muito mais sociável. Parou de comer as coisas em casa, porque ele comia tapete, sofá. E está outro cachorro muito mais comportado, muito mais educado. E aqui eles têm serviço de quarto, brinquedos, piscina para se refrescar e área livre para fazer bastante bagunça. Assim, dono nenhum passa as festas de fim de ano com peso na consciência. Ele adora ficar aqui. Eu deixo ele aqui, ele adora. Ele volta podre para casa, super cansado. É quase uma creche mesmo, porque, vamos dizer assim, que para a mãe, se ele brinca o dia inteiro, depois ele não dá trabalho para dormir. Não, ele chega em casa já super cansado e dorme o dia todo. Ele adora. Vem aqui, ele já sai correndo para brincar com os outros cachorros. Adora. Com diárias no valor médio de 100 reais, o local tem clientes até da capital paulista. São moradores de São Paulo que aproveitam o final de semana ou feriado prolongado para visitar familiares. E aí, nesses passeios, deixam os animais de estimação aqui, hospedados. Interior, ar puro, um clima agradável e um espaço grande. Em São Paulo, não se tem um espaço com uma área tão grande como uma área verde. Aqui a gente tem isso, então, é esse diferencial e também é mais barato. Uma diária no interior é uma diária que era 50% mais barata do que na capital e eu ofereço 200% a mais de espaço. Então, é uma conta bem interessante. Por mais que a pessoa não venha para Bauru ou para Piratininga, ela às vezes faça perto. Eu tenho cliente do Mato Grosso. Se o espaço faz bem para os hóspedes, também ajuda os donos. A Marina conta que o hotelzinho é quase uma creche para o hotel. Ele gasta todas as energias e volta para casa bem mais calminho. Para o hotel, a gente sabe que ele se dá muito bem aqui, que ele se diverte muito. Ele aproveita o dia inteiro aqui. Ele volta para casa muito cansado, realmente, depois de passar o dia inteiro aqui. Então, eu sei que é um lugar que ele se diverte muito. É isso que eu ia perguntar. Como é que, quando vocês vêm buscar o hotel, como é que ele chega em casa? Nossa, ele dorme o resto do dia inteiro. Ele não consegue nem ficar em pé, o tanto que ele fica cansado.